Queridos amigos que acompanham o canal, esse vídeo, entre muitas outras coisas, vamos falar, vejam aí, a conta chegou, não é mesmo, pessoal? É claro, tanta brincadeira aí feita com dinheiro público, tanta bagunça, não é mesmo? E vamos comentar novamente quem é o grande responsável por todas as mazelas da nação, exatamente, vemos aí, né, a culpa é do Estado, não, a culpa é dos libertários, não, a culpa é dos neoliberais, é dos políticos, um joga para o colo do outro, é impressionante, não é mesmo, pessoal? Então, vamos mais uma vez, né, reforçar aqui quem é o grande culpado. Maravilha, pessoal, mais uma vez, obrigado ao nosso amigo Roberto de Portugal, que, né, essa figura aí, por exemplo, foi uma figura que ele mandou, tem muitas das informações aqui, é sim, compartilhada por ele aí nos nossos grupos. Maravilha, gente, então vamos lá, antes vejam aí essa notícia, né, multinacional francesa, traz soluções assistidas por inteligência artificial para acelerar programas de energia, sustentabilidade e clima, olhem só, hein, gente, exatamente, o core ali do que a gente explica no nosso curso, então, Aldemi, né, mandou algumas correções aí para nós, a gente arrumou e já devolvemos, eles estão analisando novamente, então, logo, logo, o módulo principal será lançado, mas o introdutório já está disponível, quem quiser dar uma olhadinha aí, com conceitos muito importantes, né, relacionados, então, à inteligência artificial, e mais uma vez, quem faz parte aí dos nossos grupos gratuitos, mande e-mail para entrar nos grupos de WhatsApp para discussões, ou então, entre no link do Telegram para apenas leitura, não é mesmo, e para quem nos segue ali no Patreon, o nosso canalzinho pago tem um desconto muito maior. Mais uma vez, não fazemos indicação de compra e vendas de ativos ou bens mobiliários, é apenas o bom e velho conhecimento financeiro. Maravilha, pessoal, e vamos, então, né, começando aí o vídeo, já que a gente vai ter que pagar a conta, né, gente, vamos dar uma risada aí, olhem aí, hein, pessoal, o Nelipe Feto é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, my God, na lista da Time, que coisa, gente, que coisa, então, vamos lá, né, gente, chega aí de mentira, vamos compartilhar o máximo possível, quem ainda acredita que Oscar, Grammy, Prêmio Nobel, Lista da Time, pelo amor de Deus, né, gente, chega dessas mentiras aí, vejam aí esse rapaz, né, enquanto ele estava ali simplesmente induzindo coisas ruins para as crianças, não é mesmo, a revistinha dele lá, cheia de coisa ruim para criança, enquanto ele estava imitando Foca, jogando Minecraft, era apenas mais um idiota, não é mesmo, no YouTube, como nós aqui, veja só, Percivia, né, nós também fazemos parte aí dessa galera, talvez não tão idiotas, mas também somos idiotas, né, de uma certa maneira, pois não é à toa, né, falamos sempre as mesmas coisas aqui, e ainda tem gente que, não, isso daí eu vou comprar ações mesmo, quero nem saber, né, então, somos todos idiotas, mas, né, só voltando, enquanto ele estava aí, né, entrando em banheira cheia de chocolate, do Sereice, é ele que fez isso, acho que é, tudo bem, né, gente, era só mais um aí, bastou começar a lacrar, né, então, toda aquela papagaiada, né, a elite branca, a burguesia, não é mesmo, que coisa, pronto, né, entrou, então, na lista aí dos 100 mais do mundo, que coisa, né, gente, aí é óbvio, sempre tem, né, um outro aí, né, como a gente acabou de falar, mas o Bolsonaro também está na lista, é lógico, né, gente, é lógico que está, mas é óbvio que entrou por coisas terríveis, não é mesmo, está devastando o Pantanal, não é mesmo, não soube lidar aí com o problema do bichinho, é inacreditável, gente, realmente, o que importa neste mundo é lacrar, se você lacrar, né, você vira aí um herói mundial, maravilha, pessoal, então vamos, que história é essa, não é mesmo o que está ocorrendo aí, então, mais uma vez, vejam aí, o ministro Paulo Guedes defende nova CPMF, como saída para a criação de empregos, o texto deve ser entregue a líderes partidários na semana que vem, presidente da comissão tributária diz que não há clima para novo imposto, então, gente, quantas vezes, né, nós falamos isso aqui, estava conversando aqui com a minha equipe hoje, hein, Percivinho, Arthurzinho, o meu irmão também, que é aí um dos membros ocultos do clã, vejam só, o irmão de hipnostanatos, né, o irmão do sono é a morte, que coisa horrível, claro que é só uma brincadeira, mas estávamos conversando aqui, isso até, hein, pessoal, é o menos mal, né, que ponto chegamos, então, se criarem mais imposto, não é mesmo, o que mais que a gente estava falando que pode ocorrer, se criarem mais cargos, né, públicos, ainda assim é menos pior, gente, como assim, né, onde, em que mundo uma coisa dessa pode ser menos pior? É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, né, pessoal, se realmente não vierem aí com um plano color mundial, estamos no lucro. A mesma, né, o mesmo papinho furado aí que estão usando para várias questões progressistas, sim, se o mundo entrar num problema muito grande, não, a gente tomou dinheiro de quem tinha mais de 5 mil reais guardado, né, porque, pô, tem muito pobre, gente, né, tem muito problema racial, tem muito problema de gênero, então, faz todo sentido você tirar o dinheiro do povo. Não, mas vocês tiraram dinheiro, né, de mulher, de negros também aí, não teve essa distinção nessa hora. Não, veja bem, né, gente, então, é incrível, né, então, realmente, isso daí é o menos pior, né, vamos continuar torcendo, então, para não tomarem o dinheiro na cara larga, aí muitas pessoas perguntam, mas Morpheus, onde eu deixo na poupança? Gente, pelo amor de Deus, a gente não faz esse tipo, né, de indicação de forma alguma, mesmo porque nós não sabemos, né, gente, quem nos dera aí, não dá para falar, não, nesse fundo, com certeza não vão tomar, não dá, gente, não dá, até ouro, né, podem, claro, está tudo registrado aí, o ouro, quem compra legal, óbvio, né, está tudo registrado, o governo pode mandar tomar, ah, não, então eu tenho bitcoins, olha, a gente já está falando aí, um monte de saindo, né, gente, um monte de coisa que os governos podem proibir transação, então, como que você vai trazer esse dinheiro, né, para dentro, de novo, do mercado financeiro, da sua conta, né, então, é muito complicado, gente, simplesmente, não é nem uma questão, né, que, obviamente, a gente não faz esse tipo de trabalho, mas é simplesmente impossível de prever, no passado aí foi conta corrente e conta poupança, mas, né, quem sabe, né, o que pode ocorrer aí se realmente os bancos, né, que é o que a gente falou ontem, e vamos falar de novo aí no vídeo da noite, começarem a quebrar muitas novas, né, informações aí sobre isso, e, enquanto isso, vejam aí, então, quem é o culpado, meu Deus do céu, para o Brasil ser o que é, aí está, gente, olha só, né, a Gu promove, então, 606, olhem aí, hein, de novo, o numerozinho cabalístico aí, 606 procuradores a topo da carreira, com salário de 27,3 mil, gente, a gente assistiu, né, ontem, em jornal, o dia inteiro, é assim, gente, a esmagadora maioria, alguns aí, sobraram uns 10, coitado, que não foram promovidos, né, para o salário máximo, gente, imaginem um lugar que você praticamente não tem mais, né, empregado, é só chefe, olhem só, né, que coisa, então, o governo proibiu aumento, eles fizeram o quê? Porque eles deram uma promoção, olha só, então, não, eles não foram, não tiveram aumento, eles foram promovidos, né, acharam uma brecha, gente, um órgão de advocacia achou a brecha e se beneficiou. Então, de novo, gente, quem é o culpado é o estamento brasileiro, gente, é o pensamento do povo que só quer chegar lá, né, de alguma forma, para se ter aí uma vantagem, né, vimos muitos corruptos sendo presos pelos procuradores, fizeram um trabalho muito bom, mas eles fazem parte do estamento brasileiro, como todos nós, no momento que eles têm acesso a uma boquinha, eles vão lá e pegam. Então, trocando em miúdos, enquanto todo mundo está perdendo emprego, enquanto vamos ter que pagar mais caro, quantos meses a gente vai ter que começar a pagar? 10 meses, 12 meses, né, por ano, de imposto? Enquanto isso, vejam aí, uma pequena elite ali, pública, vai lá e vê uma forma de se beneficiar mesmo em meio ao caos que estamos vivendo. É aquele pensamento, eu vou pegar o que é meu e não estou nem aí. Maravilha, pessoal, e aí vamos falar à noite, então, a questão que não é só no Brasil, inclusive, gente, que acontece, todos os bancos centrais aí do mundo estão partindo para o mesmo caminho, mas, né, vamos falar aqui rapidamente, então. Viram, olha só, né, e aí vem um monte de gente também, não, o problema é desse governo, gente, inacreditável. 30 anos de partido dos trabalhadores IPSDB, né, 60 mil assassinatos por ano, nossa educação é a pior do mundo, pior do mundo, nossa indústria acabou, não há mais infraestrutura no Brasil, é mais fácil você mandar uma coisa para a Europa do que para o Nordeste, né, e aí tem gente que vai falar, a culpa é de dois anos do Temer, a culpa é de dois anos de Bolsonaro, mesmo com o bichinho, é incrível, gente, é incrível, né. E, de novo, trouxemos uma questão para não nos esquecermos que sim, está muito ruim, não concordamos com essas políticas do Guedes, mas aí está, Casas de câmbio no Uruguai aceitam dólar, euro real, mas para o peso argentino só desejam força. Eles até vendem peso argentino, mas para comprar só se for de graça. Gente, olhem só, a Argentina força ali, né, inacreditável, gente, inacreditável. E, ao mesmo tempo, o PIB da Argentina tem queda histórica no segundo trimestre. Em queda histórica, o PIB da Argentina contraiu uma taxa de 19,1% no segundo trimestre, se comparado ao mesmo período. Que coisa, gente, o recorde negativo anterior era de 16,3% negativo no segundo trimestre de 2002. Então, de novo, gente, a gente sempre traz essas informações aqui, todo dia sai uma informação nova da Argentina, já temos Cuba, que pegou aí, né, o caminho nefasto há muitos anos, Venezuela há alguns anos, né, uns 10 anos, 10 anos que degringolou de vez, está nesse processo há uns 20, né, 30 até, será. E agora a Argentina. Então, gente, sempre, sempre, sempre vamos lembrar aqui. O Brasil tem duas saídas, né, uma é isso aí tudo que a gente está vendo, que está ruim, sem dúvida. Mas não podemos nos esquecer, gente, se a gente eleger de novo, essa galera que destruiu a América Latina, que fez tudo isso com o Brasil, acabou. Esse mesmo pessoal que está destruindo a Argentina, concorreu o segundo turno aqui no Brasil, e declaradamente não acreditam, olha só, né, no conto do teto de gastos. Se a gente não tivesse teto de gastos, o dó já estaria 10 reais. Tá certo, pessoal? Então, sempre vamos ter isso em mente, e só fazendo a ligação com aquele rapaz ali do começo do vídeo, que tem probleminha na cabeça, ele é um ele não, né, então se você fala ele não, logo você fala aquele partido sim. É muito simples, né, gente, não tem... Não, terceira via não existe, não existe, né. Então, é exatamente o que aquele rapaz do começo do vídeo defende, e que por pouquíssimo a gente passou de não estar aí nessa situação. Então, nunca se esqueçam que está ruim, mas poderia ser muito pior. Maravilha, pessoal, aí pra fechar, vejam aí mais um post maravilhoso que fizemos ali no Instagram, os gregos e a vida após a morte, pessoal. A questão dos campos elíseos, que seria como se fosse um céu, não é mesmo, para os gregos, mas muitos estudiosos discordam, né, sim, para os gregos seriam apenas o Hades, isso em muitas obras, né, está escrito, então, na própria teogonia de Exíldo. E mais uma vez, né, na nossa querida Odisseia, tem um momento ali que Odisseu quer falar com os mortos, olhem só, né, muito parecido aí com uma religião que colou muito no Brasil, faz um ritual terrível lá para os mortos voltarem, e até o grande Aquiles, né, o responsável, aí principal, protagonista da Ilíada, apareceu, né, cadavérico, totalmente infeliz, e vindo do Hades, tá certo, gente? Então, é uma questão muito legal, as pessoas têm, né, esse engano que todas as religiões têm que ser inferno, ou é um lugar bom, é um lugar ruim, não, né, não. Os campos elíseos aí aparecem em muitos poucos lugares, seria, inclusive, né, chefiado por Perséfone, a esposa de Hades, então, é algo que é mais raro, né, os estudiosos dizem realmente que o comum era se acreditar que ia para um lugar mesmo sem vida, sem objetivos, ia ficar lá o resto da eternidade. Muito interessante essa questão, pessoal, a gente está estudando um livro aí muito legal, vamos compartilhar aí também mais um livro, né, da história grega aí, muito antiga mesmo, em inglês, então, está realmente muito bacana, e trouxemos essa questão aí dos campos elíseos. Maravilha, pessoal, então, mais uma vez, entrem nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!